Salmo 150, versículo 5 Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes, todo ser vivo, louve o Senhor. Aleluia! Veja como é importante saber, ser agradecido a Deus, né? Então louve a Deus pela vida, pela família, pelas curas, pelas graças, pelas libertações, pelo trabalho que você tem aí na sua comunidade, pelo serviço aos irmãos. Louve a Deus pelo ar que você respira, pelos dons que você recebeu, pelo fruto do seu esforço, do teu trabalho. Louve a Deus. Antes de fazer qualquer pedido, lembre-se de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem concedido a você. Faça da sua vida uma expressão de louvor a Deus. Pense nisso e tome posse. E agora, num instante de silêncio, você pode colocar diante do Senhor os seus pedidos, as suas intenções pelas pessoas pelas quais você quer orar nesse dia. Porque o Senhor, neste momento, está bem ao seu lado, porque Ele prometeu. Então, não perca esta chance, esta oportunidade de se envolver com Jesus numa experiência santa de fé. Ore, aproveite. E que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E até às 18h30, em nosso momento diário de oração ao vivo. Você pode ver o link aqui na descrição. Deixe no chat aí o seu comentário aqui embaixo, um sinalzinho, uma florzinha, uma mão posta, algum sinal que você passou por aqui. E também compartilhe esse link nos seus grupos de WhatsApp, para que a Palavra do Senhor possa alcançar mais pessoas. Desejo para você um dia muito feliz e um grande abraço.